Fala galera e malta, tô de volta pro último vídeo desses vídeos aqui diários aqui de casa e terminou minha quarentena, então aí vai ser esse último vídeo que eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, que é prancha importada no Brasil, então esse vídeo vai mais direcionando aí pra galera mas a malta também pode ficar curiosa aí pra saber, porque hoje eu vou estar falando aí, explicando por que que tem uma dificuldade tão grande de ter pranches importadas no Brasil Ah galera, vocês viram aí um dos produtos aqui do Andabella, que é a bermuda tem essa versão que vocês viram aí, a masculina, mas também tem a feminina tanto nessa colorida, né, nesse animal print aí, quanto também ela toda preta e as bermudas são aí um dos produtos que tem lá no Andabella também tem os caps, tem o sweats e tem várias outras coisas mais, camisetas, t-shirts, né então vocês podem entrar tanto no Andabella na Europa, né, que é ondabella.com quanto também no Andabella Brasil, que é ondabella.com.br E vocês ainda continuem apoiando aí o canal, né, uma forma aí também de estar apoiando aqui o projeto, tá bom? Então vamos lá, hoje eu vou falar aí sobre um assunto que muita gente me pergunta no Instagram, recebei pelo menos uma mensagem aí todo dia sobre, ah, onde é que eu consigo comprar uma prancha da Praia de Bela alguém quer comprar prancha importada e não tem lugar, né então assim, eu vou dar essa péssima notícia pra vocês que é, galera, é realmente difícil achar prancha de bodyboard importada no Brasil eu vou explicar também um pouco aí do que eu sei, né, o porquê que acontece isso e no final eu vou também dar aí minha opinião sobre as pranchas nacionais, né e o que vocês podem fazer aí também pra suprir, pra tentar suprir essa falta aí de material importado Bom, primeira coisa que acontece aí, cada vez mais, parece que fica mais difícil ter prancha importada no Brasil voltei agora do Brasil, tinha muita gente me perguntando, queria ficar com as minhas pranchas mas por que não tem aí material, né, importado? Tenho dificuldade grande de ter material importado no Brasil e muito se dá pela alta do dólar, né então imagina, quando eu comecei a competir, o dólar beirava ali os dois reais, né um dólar valia entre dois e pouquinhos reais, às vezes ficava um pouquinho abaixo dos dois e hoje em dia, galera, é cinco, tá aí por volta de cinco e pouco, né então, assim, imagina, uma prancha que custa 300 dólares que antigamente custava aí vezes dois, vamos supor, 600 reais hoje em dia custa duas vezes esse valor, né porque o dólar tá muito alto não é nem que o dólar tá muito alto, né, acho que é o real que ele tá desvalorizado esse estresse todo aí que gera em torno de comprar uma prancha importada por esses fatores são muito variáveis, né impossibilita muitas vezes, tipo, as pranchas chegarem no Brasil e sem contar que muitas das marcas não têm representação no Brasil então, muitas vezes são as próprias lojas que compram das marcas estrangeiras, né e importam, tipo, containers então, basicamente, isso é o motivo, assim, de a gente ter essa falta de material importado no Brasil minha opinião sobre o material é nacional é, eu acho que tem uma diferença, assim, minha opinião, né minha opinião, galera tem uma diferença grande de qualidade, né, das pranchas importadas com as pranchas nacionais é, minha opinião eu vejo muito na qualidade dos acabamentos e na própria qualidade dos materiais em si então, assim, eu, como atleta profissional, eu prefiro muito mais uma prancha importada, né de marcas boas, né, também, né qualquer prancha importada, mas uma prancha importada é de uma marca boa é, do que as pranchas nacionais por esse motivo o que que eu acho quando a pessoa, ela é amadora, né tipo, assim, tá começando a pegar onda, fazer as manobras no comecinho mesmo, é, eu acho que talvez investir numa prancha importada por esses zentos fatores que eu falei aqui no vídeo talvez não seja tão relevante eu acho, talvez, quando você estiver ali dando evolução acho que vale a pena pegar uma prancha importada, né vejo nos sites que muitas vezes aparecem agora, pelo que eu sei agora, nesse exato momento que eu tô fazendo aqui o vídeo tá, tipo, muito, não tem quase nada de prancha importada no Brasil mas isso, tipo, as marcas, as lojas vão pedindo então, isso é variável, né eu tô gravando esse vídeo hoje, gostando mas pode ser que daqui um mês, dois meses já tenha, tipo, pranchas importadas no Brasil é minha opinião, né, pra quem tá começando eu acho que muitas vezes vale ali o... você investir numa prancha nacional mas quando você começa, tipo, evoluir ali você sente uma diferença, já consegue também perceber essas diferenças tendo uma prancha importada pra prancha nacional é, eu acho que vale a pena ali você fazer um investimento de uma prancha importada por esses fatores que eu falei aqui é, que é minha opinião, né isso também eu tô dando minha opinião pra você é, eu acho que vale a pena investir sim num futuro aí numa prancha importada outra coisa, como eu falei também das marcas nacionais ou marcas internacionais também uma coisa sempre importante a gente tentar perceber se essa marca, ela, tipo, patrocina algum atleta por quê? nós, atletas, nós somos os pilotos de teste, né então, você pega uma marca pra você saber se ela tem minimamente ali qualidade é só você dar uma pesquisada no Instagram no site da marca e tentar perceber se ela tem atletas, né porque esses atletas, eles são os atletas que vão testar ali o material vão dar a forma da prancha então, quanto mais atletas de diferentes tipos de ondas tiver e diferentes nacionalidades também porque vão experimentar aquela prancha em várias temperaturas de água em vários tipos de onda então, quanto mais for rico aí o arsenal de atletas dessa empresa é um atestado de qualidade pra essa marca que eu recebo muitas vezes mensagens falando ah, prancha tal é boa prancha Y é boa então, é muito fácil vocês darem uma pesquisada pra vocês mesmos ser autônomos aí pra pesquisar, pra saber se a prancha é boa ou não é dar uma olhada nessa, na equipe, né na equipe de atletas quanto mais atletas, tipo, de alto nível estejam em diferentes países ou que viajem bastante tem uma probabilidade grande dessa prancha ter sido testada em várias condições então, como eu falei aqui temperatura de água influencia muito ali na prancha quanto mais for testada essa prancha for testada em vários tipos de mares, né os atletas ficarem andando pra lá e pra cá com as pranchas e testando é melhor ali pra performance da prancha então, vou dar um exemplo pra vocês eu sou atleta da Pride eu tô constantemente testando coisas dando feedback eles também, o pessoal da Pride está perguntando e isso também acontece com os outros atletas então, assim, uma marca que tem aí uma equipe forte, né ela vai ter uma probabilidade muito grande de ser uma prancha com mais qualidade então, aí é a minha dica aí que eu deixei pra vocês bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje eu vou voltar agora com os vídeos aqui fora do escritório e vai ser legal que eu vou estar fazendo aí os vlogs e muitas coisas bacanas lembrar de deixar aqui também o que vocês querem ver eu acho que se vocês gostarem aqui desse formato também pra mim é fácil fazer, tipo, esses vídeos aqui é sentadinha, né, e contando uma história ou alguma coisa que seja relevante pra vocês bota aqui embaixo também que eu vou ficar feliz em saber lembrar aí que quem não é inscrito se inscreveu no canal que eu fico amarradona e deixar curtido se você curtiu aqui o conteúdo, tá bom? beijão, tamo junto e até a próxima fora aqui do escritório beijão, tchau, 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 tchau e aí